Arrajei o casamento, eu fiquei na mesma vida E da ontem eu vi uma moça chorando de arrependida Não chore não, amor, que amanhã nós vamos casar pra ter chorado Quando vai tomar Agora vamos pra sua família, como foi criar essa moçada aí? E aí, quando eu moro toda a vida, quando eu moro toda a vida, quando eu moro toda a vida me pedindo casamento Aí meu pai falou, ela só vai casar daqui a um ano Almoçou, ele me marcou casamento que só podia casar nessa época Aí passou, passou, até chegou a ela Foi Antônio Guilhões, a filha do Bernardinho, parece que Kete O que era o seu padrinho de casa velha? É, Antônio Guilhões mesmo Antônio Guilhões, a filha do Bernardinho, até hoje eu tenho uma galinhazinha aí que foi a menina Zil Maivanda que levou pra mim de presente E meu avô que me deu de presente, me deu Diz que era duzentos, duzentos mil e dez, duzentos, não sei o que era mais Eu sei que foi duzentos Eu comprei um ferro de passar Abraza Abraza Tem até o outro É o chovel Foi que me deu pra mim E fez umas malas Geralmente era comum Geralmente era comum fazer um par de malas Aí você ganhou também? Aí encomendou uma cama, um guarda-roupa Eu fui me casar, tava uma seca, brava, grinada E o pai não achava nem manteiga pra fazer um pro outro E foi uma turma, Lina Rosa, meu pai Quando eu me casei, ela era tão apegada a mim Porque eu ficava sempre na casa de Nisete, mas é de mim Aquelas meninas Ela namorava a Nete, né? Era Ela namorava a Nete, a Nete era faiate, mas é de mim E ficava lá E quando eu me casei, ela foi e ficou lá dormiu lá em casa E depois que eu falava assim Olha, eu só vou me casar quando minha mãe não tiver mais filho Enquanto ela tiver tendo filho, eu não me caso Sempre eu pensava Aí quando teve o outro menino que foi Nilton Aí meu pai resolveu levar minha mãe pra Iguaí pra operar Operou minha mãe E aí eu fui criando e operou igual aí Minha mãe Aí eu tenho que fazer ligadura pra não parar E o médico falou Se não trouxesse ela pra operar, ela ainda ia parir uns 5 filhos E pariu quantos? 15 15 Ah, naquele tempo era demais Aí eu casei e vim morar ali no Tio Velho, já me deixei uma casa Eu vim morar ali, a casa tá lá até o dia de hoje Agora quando eu juntava esses meninos, ele era muito pegado a mim Porque... Você foi a segunda mãe, né? É Criou todo mundo Viu uma doida Aí, quando um dia que ele dava saudade de mim, um dia que eu mudei, vinha na forma toda Bateu uma chuva e os cafés tava fazendo a flor e abriu a flor Quando eu já tava uns três dias de casada, eu vim embora Aí, elas vieram tudo comigo, passou ali dentro, cada um quebrou um abraçado daquelas tavas de café Tava tudo alvo, e foi carregando, fazendo 5 anos E no dia de meu casamento, tava Elita e Doutor Josiel E no dia de meu casamento, quando ainda cantou esse hino, Duas Vidas e Dois Nobres Corações Canta aí um pouquinho Duas Vidas e Dois Nobres Corações Eu sei, agora faz Não, realmente, eu sei que ela cantando E ela cantando esse hino, e esses meninos, tudo em roda de mim, tudo chorando Pegurando assim no meu vestido, tudo chorando Aí, as outras perguntou, por que que elas tão chorando assim, e parecendo que tá num velório, que tão a morrer Daí, e ela disse, é porque ela vai embora, por isso que eles tão chorando E aí, essa menina, chorava, que, que força que ela, e Doutor Josiel, a menina que eu tava vendo até hoje cantando Depois eu mudei pra cá, eu digo, eu não vou querer filho tão cedo Aí, passou, passou, mas as mães da gente, a minha mãe não, era de Germina, que já tinha um livro daquele, de tabela Mas aquilo era escondido, ninguém podia ver nada, a ignorância brava danada Porque a gente casou, sem nem saber como é que era a menina, ela brava aquele tempo, né A gente levou seis anos namorando, mas pra dar um beijo, já foi de muito tempo, pra beijar Eu tive vontade de terminar o casamento com ele, mas eu disse, ele já beijou minha mão, aí me desonrou Eu disse, eu não vou casar mais nunca, que ele vai sair contando pra todo mundo Que beijou, ó, meu irmão, da prima E aí, eu sei que eu ia falar que ele era mola demais E aí, mostrou, uma, eu acho que a Alita, uma mais velha, foi nesse livro e me mostrou Mas quando eu comecei a fazer a tabela, um dia antes, deu um dia, engravidei E aí, passei esse tempo todo, quando a Dorinha casou com o Zezinho, eu já tava com 15 dias de grávida É, sem saber, que Dorinha, mas Zezinho casou no mesmo ano que eu casei Eu casei 23 de novembro De novembro, de? Do ano Do ano? Do sábado, 54 54 É, porque o Anildo, é um ano, eu sempre caso do ano de Anildo Sim, aí um ano depois tu já nasceu É, com dez meses, dez meses, o Anildo nasceu Nasceu grávida É, aí eu disse, dá bem, que nasceu nesse tempo, quer dizer que eu, eu, não, casei Do ano Se não, eu ia ganhar do ano E um beijo na mão já era de zonra, mas de zonra Aí eu fui do ano, e Anilei, tinha roça de mandioca E a gente foi apanhar café, plantar mandioca, fazer farinha E eu comecei, minha mãe me deu um leitor, ó, pra criar Quando eu me casei Foi, deixa começar Quando eu, quando eu me casei, a leitor já tava perto e pariu Aí, quando eu me casei, se a leitor pariu lá, depois que os porquinhos já tava maiores Minha mãe disse, ó, minha filha, tá na hora de levar Aí, eu mandei Aí, eu mandei Eu mandei, Anilei, parece que pariu uns dez porquinhos E Anilei foi buscar Fez um chiqueirinho cá e foi buscar Tinha muita mandioca Aí, eu, a gente fazia farinha e dava e buscava mandioca, jogava aí no terreiro à vontade Foi criando Foi criando os porquinhos É Eu vendia esses porquinhos e comprei uma bezerra pra mim Quando eu ganhei, o neném já tava numa novilha minha grande Que nem foi, mãe, seu garoto? Aí, teve que ir a buscar o médico, o médico foi, doutor Almir Como é que vai pagar o médico, que não tem dinheiro pra pagar o médico Aí, eu falei, vim, que é novilha Aí, Anilei, vim, que é novilha O Nilo já nasceu, que devem, não é novilha, hein? Aí, porque eu, quando eu fiquei boa, eu fui, tinha os porcos Tia Verde disse, é, meu filho, aqui quem manda é os homens, não é as mulheres não É, tia Germinha não podia vender uma galinha nem um peru, tá na contribuição à igreja Tinha que ser o tanto que ele queria, ele dava Tia Germinha não podia vender uma galinha nem um peru, não vai acontecer comigo, não Vou ter minha independência É, porque eu trabalho na roça, e o que é meu também, eu tenho que governar pra mim Ela sempre teve isso, era? Eu tenho o meu também E eu criava peru, criava... Aprendeu com a mãe Criava galinha, criei esses porcos, que rendeu esses porcos Vindia os porcos, comprava bezerro, botava na mão da roça Esses bezerros, e foi criando, né? Uhum, muito bom, tendo sua independência e tendo suas coisas Zé de Dom Hilde, vivia por as fazendas, montado numa cangalha com canacum Vendendo lata de bolacha, passava lá em casa, eu tinha meu dinheiro pra comprar aquelas latas de bolacha Cada uma camada era uma bolacha, aquela bolacha recheada, gostosa Arrajei o casamento, eu fiquei na mesma vida E da ontem eu vi uma moça chorando de arrependida Não chore, não vou, que amanhã nós vamos casar Tchau